E após essa cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais falou sobre a relação do governo com o Congresso Nacional. Padilha destacou algumas pautas consideradas prioritárias e disse que a expectativa do governo é contar com a colaboração dos partidos. Nós já temos a maior frente ampla de apoio ao presidente Lula, com os 10 partidos que indicaram menos para o ministério. Isso vai crescer ainda mais nos próximos dias e acredito que nós vamos também contar com a colaboração de partidos que hoje se declaram oposição, mas que dependendo dos temas podem votar junto conosco. Já aconteceu isso na aprovação da PEC no final do ano e acredito que os partidos, inclusive se declaram de oposição, terão a postura de diálogo no debate da reforma tributária, no debate do marco fiscal, da retomada dos programas sociais como o novo Bolsa Família. Eu acho que nós temos tudo para ter um diálogo bastante positivo com a Câmara e com o Senado.